Esta noite eu tive um som de sonhador, maluco que sou, eu sonhei o dia em que a terra parou, o dia em que a terra parou, o empregado não saiu do seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá, dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá, e o grata não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá, e o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar, o dia em que a terra parou, 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 e nas igrejas nem um sino a patalar, pois sabia que os fiéis também não estava lá, e os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá, e o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá, e o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar, o dia em que a terra parou, 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 o comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá, e o soldado não saiu para ir para a guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá, e o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá, e o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar, o dia em que a terra parou, 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 esta noite, eu tive um sonho, de sonhador, Maluco que sou, eu sonhei, o dia em que a terra parou, o dia em que a terra parou, o dia em que a terra parou, o dia em que a terra parou. Aro